Quem chega é que cumprimenta e vocês ainda vão tempo. E como é que é? É fácil, é com a boca e com a língua. Oh, bicho, mano, é com a língua. Estica o agargal das batatas para aí. Que eu estico para aqui. Oh, Palermo, é com a língua, mas não é assim. Oh, tupi, não é assim. Como é que é? É a falar. É a ladrada. Estás ouvindo? A falar. Diz assim como eu. Meninos e meninas. Rapazes e raparigas. Eis para rapazes e todas partidas. Senhoras e senhores. Boles e cebolas. Para todos, muito boa noite. Deixem-se cá estar toda a noite. Palermo, o que é que tu querias que o público ficasse aqui a fazer toda a noite? Ah, ganhar um sarote. Estás a cumprimentar o público muito mal. Eu é que sabe. Ah, parece que o Pastilhas sabe melhor. Eu sou um sabão. Sabão? Mais do que sabão. És o quê? Senhor bonita alcatrão. Cumprimento o público. Fala mais. Meninos e meninas. Ora, muito bem. Agora até parecia o Pinto da Costa. Rapazes e raparugas. Está certo. Senhoras e senhores, carecas e pelados. Boa noite. És mesmo, Palermo. Olha, tu não vês que aqui presentes hoje não se encontram carecas? Ai, não é que é... Oh, não. Aquilo é o de uma amobra ou o quê? Não, estás enganado. Então eu estou a ver que é um careca. Estas pessoas com falta de cabelo não se chamam carecas. Ah, pois não. As pessoas com falta de cabelo não são carecas. Claro que não. São pessoas descapotáveis. Palermo, tu não vês que isso é uma falta de respeito? Então não estás a ver que é falta de cabelo? Olha, vais imediatamente pedir desculpa ao cavalheiro. Tem que pedir desculpa? Tens de lá ir. Tem que lá ir? Tens de lá ir. Ele deixa? Ele deixa. Ai, minha filha não vai. Olha. O que é que foi, Palermo? Vou pedir aqui. Porquê? Ele não tem cara de bons amigos. Anda lá. Pede desculpa. Desculpe lá ao seu careca. Olha, então não estás de vergonha? Voltaste a dizer a mesma coisa. Já está desculpado. Claro que não está desculpado. Então não sou eu que tenho a pedir desculpa. Espera aí. Se não és tu que tens pedido desculpa, então quem é? O outro cara que está lá atrás está-se a rir dele. És mesmo, Palermo. És sempre a mesma coisa. Diz. Olha, sei que o Faísca me quer fazer uma pergunta, mas tem de ser rápido. Olha, tu és capaz de dizer se o Vassoura é mancho ou é fêmea? Essa é fácil. Se tem nome de Vassoura, representa feminino. É fêmea. Fêmea? Sim. Com um pau deste tamanho. Qual é a man... Olha, é por essas e por outras que eu não preciso mais de vocês aqui no meio. Quero que se vão os dois embora. Estás a ver? Por causa de que vamos embora, és mesmo... Estúpido. Estúpido. É estúpido. Idiota. Galeota. Galeota. Eu estou a falar para ti. Estou a falar para ti. Eu estou a falar para mim. É mesmo burro. É mesmo... Burro não, que ele é meu irmão. Estás a ouvir? Bom, vocês vão seus dois embora imediatamente para a cocheira. Vê-se, mano, agora vamos para a co... Para onde? Para a cocheira. Cu? Cheira. Ai, cheira, cheira. 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 Cheira lá, tu. Para a cocheira já. E onde é que fica? A cocheira fica lá atrás. É lá atrás. É onde estão os porcos. E as porcas? Os burros. As burras. Os cavalos. As cavalas. As éguas. Então, dá cá. Dá cá o quê? A chave-se do teu apartamento. Só para a cocheira. Palema. Diz. E tu? Eu fico. Até o adeus. Adeus. Adeusinho. Adeusinho. Não te esqueças. Do quê? Lavar o focinho. Para ser o meu filho. Espera então que não me venham interromper mais. Olhai! Olhai! Epá! O que é que se passa, Palerma? Estás com o moso, cocheira da palha. Mas o que é que se passa? Não se para na cocheira. Mas não se para na cocheira? Porquê? Estava o teu pai aos coitos. O teu? Palerma. Bom, vou então agora sim dar continuação ao espetáculo desta noite, sem a presença dos palhaços. Penso que não me irão então interromper mais e eu vou... O que é que vocês querem? O meu mano quer cantar! Espera aí, o Faísca sabe cantar? Ele é um grande cantoneiro! Não, Palerma. Ele é um grande cantor. Ele é um grande cantor. Olha, já que ele sabe cantar, podem entrar. Eu já sabia que deixava para estar. O que é que meteu esta marmolada aqui? Já estava. Olha, vai cantar um favo! De quem? Tonica Roça. Do Tonica Reira. Isso, do Carneia. Qual é o título? Ai! Ai, ai! Vamos lá, Faísca. Podes cantar? Ai, 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 ai! Já sabia. Calma. Ai, 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 o quê? Não veste-me a calcar o pé! Ai, desculpa. É o que dá para ter o pé grande. Ah, que trapilo. Não estava a sabir, está-v1 a calcar o pé ao meu mano? É cega, não o ouves. O pé grande. Anda lá ao papagaio sem pena. Ai, 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 eu tenho um burro que é teu pai! É o teu. Eu, eu, eu. Cochega já. Uma manga. Rápido. E tu? E tu? Fico. E eu? Vais. Ó Palerma, tem lá calma. O que é isso do psst, psst? Não sabes o que é? Ainda não. É a mesma coisa que isto, só que é isso de freio. Vai para a cocheira. Palerma. Bom, esperem então que não me venham interromper mais e agora sim vou dar continuação ao espetáculo desta noite sem a presença dos palhaços. Informo a todos que dentro de momentos irei trabalhar sozinha aqui no meio da pista. Vou fazer o tiro ao alvo, mas vou precisar também para isso da ajuda de duas pessoas fortes e valentes para me ajudarem a apresentar o próximo trabalho. Olha o anel, fortes e valentes. Eu já sei que quem entrou no espetáculo vai dar a resposta. Olhem bem para isto, são duas pessoas fortes e valentes, parecem-me duas salsichas. Fica a saber que eu estou mais do que forte. O que és tu? Contraforte. Muito bem. E mais que valente? Mais que valente? Um humano. O que é que ele é? Valentim que trabalha a Liberia dos Santos. Muito bem. Eu da minha terra sou conhecido pelo Rambo. Rambo? Eu sou mais que Rambo. O que és tu? Ramboias. Olha, eu dentro de momentos vou fazer aqui no meio da pista o tiro ao alvo. Vê? Vai fazer o tiro ao alvo? O tiro ao alvaro? Porque ele vai te atirar. Vai buscar-me. Vai buscar-me. Vai buscar-me. Vai buscar-me. Para ali vai dar-te a frita. Eu vou fazer o tiro ao alvo. O alvaro? Porque ele vai te atirar. Eu não tenho agora. É uma concertina, pá. Eu disse alvo, não alvaro. O alvaro? Porque ele vai te atirar. Já aprendi. Muito bem. Olha, o barata já aprendeu. Pois é, parece que ele aprende rápido. Bom, vou precisar de vocês dois aqui no meio para pegar num pequeno objeto que eu tenho ali atrás. Estou-me lá buscar. Não, primeiro tirem o casaco. Ele é o macaco que estás à espera de mim. E água fria. Sempre por mau humor. Ó Palerma, tu sabes o que é que isso prova? Eu não prova tu. Penduras já o casaco. Rápido. Anda lá. Fiquem aqui os dois que eu vou então buscar o primeiro objeto. É o Pokémon. Pokémon. Não é? Não, é o Pokémon. Olha, aqui está o primeiro objeto para vocês. Duas bananas. Olha, meus marianes. Escolhe essa que eu escolho essa. Estou louco. Estou louco. Cheira, mariquinha! Sama o Tadete. Vem comigo pra Angola. Vamos lá. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mas vocês julgam que isto é alguma discoteca? É, mas eu estava a gostar. Ah, Valerma, continuando as bananas dentro de momentos serão então o alvo. Estás a ver isto? Isto é para quê? Para colocar na cabeça, em cima. Mas não é assim, é ao contrário. Ou estúpido, é ao contrário, anda lá. Ah, Valerma, ao contrário, mas não são vocês. É a banana para cima. Ah, é para cima. Muito bem. É assim? É assim. Parece até bem cabo. Agora, claro que eu para fazer o tiro ao alvo preciso do objeto principal. Esperem só um bocadinho. Vai lá buscar, vai. E vamos lá então ao meu último objeto. Pastilhas, paísca, atenção. E vai... Oh, pês, pastilhas. Olha, anda para aqui já. Deixa o cavalheiro. Não. Isto é só fingir. E eu também fugi. Anda cá. Olha. Diz. Não está nada de piado. Não está nada de piado. Já está. Deixa o cavalheiro. Não, é que ainda é pregalhoso. Pastilhas, anda para aqui. Não. Não. Não, 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 não. Para, oh, oh. O que é que se passa, palermo? Mas também gosta. Tem calma? Gosta do quê? Já adivinhaste a profissão daquele. Já adivinhaste a profissão daquele cavalheiro. Qual é? É mecânico. Mecânico para quê? Como no aço tem que ter uma caca a levantar. Palermo. Apanha lá a banana. Anda lá. Isto é para quê? Eu dentro de momentos com esta pistola vou tirar uma bala que vai cortar as duas bananas ao meio. Vais cortar isto ao meio? Vou com a banana na cabeça. E como lá que nós não fazemos isto? Ai, fazem, fazem. Não, não, nós somos pessoas de responsabilidade. Olha, eu também sou uma pessoa de responsabilidade, além disso sou casada. E eu namoro. E sou mãe de quatro filhos. E eu sou filho de quatro pais. Passa aí para a frente. Não te preocupes que isto nunca falha. Não é lá. Onde eu meto o olho.